Oi, eu sou a Pesca do SGS Normais, que aqui de Paragas estão os crepas da loucura do dia inteiro da sua vida. Sejam muito bem-vindos, meu povo, para mais um vídeo. E como vocês viram no título do vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês como ter o teclado igual ao de iPhone, atualizadíssimo com emojis. Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem desse vídeo. Mas antes de começar, eu vou deixar aqui na tela um print. Essas notificações aqui caem na tela do meu celular todos os dias. Você já sabe ganhar dinheiro com a internet? Se você não sabe, está perdendo tempo. É a revolução. Todos os jovens estão faturando muito através da internet. E se você não for, só você não vai. Por isso, eu quero te ajudar. Vou deixar o primeiro link na descrição para você clicar. Eu vou te explicar todinho sobre esse mercado, como foi que eu iniciei e como é que eu vi o de internet com apenas 18 anos. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você deixar muito like, se inscrever no canal, me seguir no meu Instagram, que é esse aqui que está na tela. Se inscreve também no meu canal secundário, o de rotina. Eu vou deixar o link aí embaixo, Casa dos 17. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. E é isso, minha gente. Vamos deixar de enrolação e bora para o vídeo. Oi, gente. Meu nome é Karine. Tudo bem? Comecei no YouTube há um ano atrás. Sou mãe da pequena Mirella. Estou passando aqui no canal da Kayla para convidar vocês a se inscreverem no meu canal. Para me ajudar a bater os meus mil inscritos. Espero vocês... Vocês vão precisar fazer a instalação do teclado e do tema. Eu vou deixar todos os links aí na descrição para vocês conseguirem baixar. Enquanto o teclado baixa, eu já vou abrir aqui para baixar o tema. Pronto. Já estou com os dois aplicativos baixados. Daí eu vou entrar aqui no primeiro aplicativo. A gente vai clicar no botão verdinho para ativar. Gente, é super simples de ativar. Daí vocês precisam ativar aqui, lá em cima. Teclado Emoji. Toca em OK. Agora você vai selecionar o teclado Emoji. Toca no botãozinho verde e seleciona o teclado Emoji. Isso aqui vocês vão fechar lá no xizinho do canto superior direito. Fechou? Aceita, tá? E aqui ele vai pedir para você logar com a sua conta. Você pode logar se você quiser. Mas como eu não quero, eu vou só fechar. Agora a gente vai usar o tema que a gente acabou de baixar. Que eu disponibilizei aí para vocês. Então clica aqui nesse botãozinho aqui embaixo. Viram? Tem uma setinha para baixo. Daí a gente vai clicar aqui, ó. Baixado. Tcharam! A mágica já aconteceu. Já está aqui o teclado. Tem o botão de Emojis, tá? Eu estou com todos os Emojis de iPhone. Aqui no canal tem um vídeo ensinando para vocês como ter os Emojis de iPhone no seu celular. Então você pode estar assistindo esse vídeo para conseguir, tá? Ter os Emojis de iPhone no teclado de iPhone. Fica assim, perfeito, olha. Idêntico, idêntico, idêntico ao iPhone. Com os vídeos aqui do canal você consegue transformar todo o teu Android em iPhone. E é incrível. Agora eu vou mostrar para vocês algumas funções desse teclado. Olha gente, eu também estou com um bloco de notas do iPhone. Então tudo isso eu ensino aqui no canal, tá? Eu venho aqui no bloco de notas. Vamos clicar aqui nessa engrenagenzinha no canto. E vai aparecer várias outras opções. Aqui tem tema. Aqui nessa cor fonte você consegue mudar as fontes, tá? Tem algumas fontes VIPs, outras não. Então você consegue colocar todas essas, tá? Você escolhe a que você quiser. Aqui tem a opção de som. Está desativado o som, mas você clica aqui nesse botãozinho do lado para ativar o som. E aí você consegue ajustar ainda qual som você quer, tá? Tem aqui vários. Alguns são VIPs, outros não. Então vocês colocam aí para ouvir. E ver se vocês gostam, tá? Aqui em seleto tem essas quatro opções para você selecionar tudo. Para você copiar, para você colar e para você deletar. Então é bem interessante. Essa opção é super útil. E aqui em prancheta é como se fosse uma área de transferência, tá? Então olha, tem várias outras configurações aqui, ó. Você consegue ativar o vibrar. Você consegue olhar a localização. Tem aqui a autocorreção. Você pode ativar também. Tem configurações que ele vai entrar lá dentro do aplicativo. Tem essa parte de layout. Você consegue mudar o layout do teclado. E tem também aqui a parte do tamanho e adesivos. Enfim, é um teclado super bonito e completo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa eu só dar uma digitadinha aqui para vocês verem como fica perfeito. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esse teclado. Foi isso, meus amores. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Lembra de deixar sugestões de vídeo aí nos comentários que eu amo. Leio sempre trago o que vocês estão pedindo. E também não esquece de clicar no primeiro link da descrição para entender um pouco mais sobre esse trabalho na internet. Como você pode estar iniciando aí da hoje. Um super beijo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau. Tchau.